Tá gravando? Então vai me mamar No já hein Ai caralho Negócio do marcar Ai não gosta de marcar Ai caralho filho da punta do cacete Do caralho do meu cu Que? Tomei um jumpscare aqui de leve Ai puta que pari- Ai meu deus Olha o bichinho ali na frente ele é feio Olha o bichinho, bichinho feio Eu quero ir em outro elevador, não quero ir com você não Tá bom? Não tomei um susto, ele só deu uma É, ele só deu uma gritida e deu uma quicada Eu quero ir X pra equipar o tutorial, não vou esquipar Não vou esquipar também Falei galerinha, aqui ó, vou dar uma explicação bem legal Muito rápido aqui Ai a gente vai ter que procurar cristais num tablet Que a gente tem ai que eu vou mostrar na tela Daí tipo, nesse bagulho a gente vai ter que pegar Todos que eu acho que é 300, não lembro E daí nisso a gente vai ter que pegar todos os cristais E fugir, beleza? Você não tá sozinho Você não tá sozinho Puta merda Ai eu posso quebrar essa coisinha Eu quebrei, eu vou pela esquerda Ai eu tô com tanto medo que a gente não faz ideia Tá, é só ficar... É só ficar pegando essas porra aqui Desce, certo Ai tá dando musiquinha Ai Ai eu tô com medo Vai tomar no cu Tá lagando Ai, tô ouvindo Puta que pariu Tá lagando Tá lagando Eu tô com medo Parece que o bicho sabe onde eu tô Ai eu tô com agonia Ai susto O bicho tá correndo muito puto atrás de mim mano O bicho tá correndo muito puto atrás de mim mano O bicho tá correndo muito puto atrás de mim mano Depois o clavo falando surro O bicho tá correndo Não! Sai de mim! Eu nunca te amei! Caralho! Caralho! Eu nunca aprendi o ritual velho Eu sou muito gamer Eu corro que nem uma banana Eu vi my friend Pedro ali Eu vi... Tá lagando Acho que ele me perdeu Olha essa porra mano Essa porra tá vindo fodida atrás de mim Ele sabe exatamente onde eu tô Isso é hack Porno, perninho, pornão Ah, tem uns bagulho que estuna os inimigos Pedrinho Pedrinho Para de lagar Nossa, os macacos sempre vêem você mesmo Não tem como se esconder Achei que sou vermelho! Caraca, inimigos revelados Socorro! 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 Eu morri! Fudeu! 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 Meu Deus! Jesus! Já vai! Se que sou 10 jogos! Eu morri! Ela deu risada de mim, eu vou chorar Ai caralho, eu tava indo pra direção do filha da puta Filha da puta Ah, mas... São dois velho, o que que eu faço com dois na minha cola? Esse curva tá aqui! Cala boca! Eu corro que nem uma bruxa Eu quero saber onde tá o lagaco Eu quero saber onde tá o lagaco Ele tá aqui! Fudeu! Fudeu! Nossa senhora Uuuui.. Pepsi1 Pela Mor de Cristo! PELO MOR DE CRISTO! Beios que estou indoencerlo! centr bands Aho, vent Oh, vent NÃO 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 PEDRO NÃO IF Questo vote Acontece Acontece Agora eu vou bem rápido, eu vou pegar tudo Ah, fudeu! TROLEI, TROLEI, SEUS OTAQUI Puta, que pariu, ele dá muito na minha bunda Mano, agora eu tenho que chegar no lugar, vai se fuder Tem um lugarzinho piscando aqui, eu vou lá Ai, eu consegui Abriu uma porta pra mim ou foi impressão minha? Ah, caralho, ele pode até morrer Ai, caralho Tá bom, eu tô correndo, eu tô correndo, eu tô correndo, eu tô correndo Sim, claro que tem, sempre tem escapatória Ai, eu escapei Tô bem fudendo, faltou só te morrer, velho Foda, 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 foda Não, eu passei, mas eu não quero ir no outro, não quero, velho Vai ter uma mulher, não quero Não é mais macaquinho, o que que é? Não, é uma mulher, velho Nossa, eu tô nem fudendo Galera, eu vou, foda-se isso aqui, foda-se, foda-se Só se eu ver que, foda-se, não deu 10 minutos, eu vou vir gravar essa porra até dar 10 Ai, que bom que não dá pra jogar Que bom que não dá pra jogar Ai, graças a Deus, eu amo Jesus Eu vou matar ele, foda-se Oh, morre Eu matei um Eu não perdi o jogo Eu não perdi Claro, porque não é inocente Você quer me matar? Você quer? Não, eu matei um cara inocente Como é que eu sei que é inocente Então Eu matei um que tava de pé E eu não consigo passar, ele me bugou Tá, esse aqui é... Morre Ai, que aconteceu? Minha tela bugou tudo